Bom dia, meninas! Hoje é sábado e, gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei mal ontem de noite. Eu comentei no último vlogando a festa, mas eu não falei, né? Eu acho que eu tô gripada mesmo. Eu já falei um milhão de coisa, né? Eu acho que é sinusite, acho que é rinite, acho que é resfriado, mas eu não sei, gente. Eu sei que o meu ouvido, meus dois ouvidos entupiram ontem, a garganta começou a doer. Muita dor no corpo, dor de cabeça e eu estou abaixo de remédios. Hoje eu acordei um pouquinho melhor, graças a Deus eu consegui dormir à noite. Tava muito, muito cansada também. E eu acredito que a minha imunidade deve ter baixado esses últimos dias por não estar, sei lá, comendo certinho, por não estar dormindo direito, né? Mas eu tô aqui fazendo algumas coisinhas pro aniversário da Vi. Eu mostrei pra vocês que eu fiz as pipoquinhas, né? E aí eu resolvi colar, ó, uma pepinha aqui na frente, já que me sobrou bastante, aplique. E talvez eu cole nos sorvetinhos também, eu vou ver se vai ficar legal. E é isso aí, gente. Agora a tarde a gente tem o aniversário de quatro aninhos da Lulu, a priminha da Vivi. Então eu não vou conseguir fazer nada, mas à noite eu vou fazer mais algumas coisinhas. Eu ainda preciso fazer o centro de mesa e montar a lembrancinha das crianças. Eu já ia deixar algumas coisas lá no salão hoje, mas acabei que não levei, era até meio-dia. Agora é meio-dia e quarenta e seis e o Roger foi buscar a minha irmã lá no aeroporto agora, negou a Vitória junto, que ela tá chegando do Rio. Então se eu fizer mais alguma coisa dos preparativos do aniversário da Vitória, eu venho mostrar pra vocês. Ó, gente, assim ficaram todas as pipoquinhas. Olha como ficou bonitinho. Agora sim, acho que tá com mais cara da festa, né, do que só o saquinho purinho. Eu vou ver aqui se eu coloco alguma tagzinha nos sorvetes, ó. Eu vou ver se eu coloco alguma tagzinha aqui nos sorvetinhos também, ou aqui em cima o nome da Vitória. E se eu fizer, eu venho mostrar pra vocês. E se eu fizer, eu vou ver se eu fizer, eu vou ver se eu fizer. E se eu fizer, eu vou ver se eu fizer, eu vou ver se eu fizer. E se eu fizer, eu Sally, eu vou ver se eu fizer. Acabei de encher os vidrinhos de papinha, ó. Eu usei o leite condensado cozido na panela de pressão Então os vidrinhos cheinhos ficaram assim Bom dia, meninas! Hoje é domingo e eu ainda estou um pouco ruim Mas graças a Deus eu estou muito melhor do que sexta-feira E estou aqui na correria fazendo as coisinhas que faltam ainda para o aniversário da Vitória E agora, gente, eu vou fazer um doce que se chama ovos moles E eu vou filmar e vou mostrar para vocês Eu inclusive filmei a minha tia fazendo e eu vou deixar uns pedacinhos do vídeo aqui para vocês Eu vou colocar no canal num vídeo separado, tá? Que ela é especialista e ela que me ensinou Eu vou fazendo e vou mostrando aqui para vocês Bom, para começar a fazer os ovos moles, então Eu vou colocar aqui na panela duas xícaras de água E vou colocar três xícaras de açúcar E com esse açúcar e essa água a gente vai formar uma calda E essa calda a gente tem que ficar a ponto de fio Enquanto você vai fazendo a calda, você também pode colocar alguns dentinhos de cravo Vai dar um gostinho muito bom nos ovos moles Bom, gente, enquanto a minha calda esfria Eu já separei as gemas da clara Nós vamos usar para essa medida que eu passei Dez gemas E junto dessas gemas nós vamos colocar Uma xícara de chá de leite E vamos misturar Bom, meninas, a minha calda já está aqui Ela não está ainda completamente fria, tá? Mas ela já está morninha Então já dá para mim misturar as gemas, ó Como é que eu vou fazer? Eu vou passar as gemas nessa peneirinha aqui, ó Para mim tirar aquela película que tem na gema Que eu não tirei antes, tá bom? Eu não vou conseguir filmar Mas eu só vou passar daquele refratário aqui para a panela E passando nessa peneirinha Agora eu vou misturar Ainda fora do fogo, tá? Mas depois vai voltar para o fogo Já liguei o fogo E eu liguei um fogo baixinho, tá? E agora eu vou ter que ir mexendo Para a gema não cozinhar por baixo Mas a gente não pode mexer assim Porque senão ela vai escarar Você tem que ir mexendo assim, ó Bem delicadamente Ó, já está quase começando a ferver E aí já dá para começar a sentir, ó Está ficando mais grossinho Não pode parar de mexer Mas bem delicadamente Ó, gente Ó, gente Agora começou a ferver Então já vou desligar o fogo E vou mexer só mais um pouquinho assim Enquanto o fundo da panela está quente Para ela não grudar Mas já está pronto Os nossos ovos moles Ou doce de ovos Ou doce de ovos Ou doce de ovos Condensado Aí dessas quatro caixas de leite condensado Eu vou colocar aqui dentro Leite Para cada caixa de leite condensado É meia caixinha de leite Então eu vou colocar Duas caixinhas de leite aqui dentro E eu vou usar, ó A caixinha de leite condensado Como medida Que aí não vai ter erro Ó, vou colocar então A primeira caixinha Com leite E agora eu vou colocar mais uma E para cada caixinha de leite condensado A gente coloca duas gemas também Então eu já coloquei todas as gemas Aqui dentro da caixinha E coloquei com um pouquinho de leite Ó, para mim poder misturar Agora eu fiz a minha misturinha Com as gemas e o leite E novamente, gente Eu vou passar na peneira, tá? Toda vez que você for usar gema de ovo Você tem que peneirar Para o seu doce não ficar com gosto de ovo Eu vou peneirar e vou colocar Junto da minha mistura de leite condensado Com o leite E vou ligar o fogo E deixar até ferver Já coloquei as gemas aqui Agora eu vou dar uma misturadinha Já liguei o fogo também, tá? Mas eu não falei que o doce era de leite ninho Então, gente Agora eu vou usar essa colherinha de medida mesmo Aqui do leite ninho, ó E vou colocar algumas colherinhas aqui dentro Aí fica a seu critério, tá? Como você preferir Que fique o gosto mais fraquinho O gosto mais forte Acho que eu já coloquei quatro, né? Então, ó Cinco colherinhas de leite ninho E pra mim é o suficiente Mas se você gosta com um gostinho de leite ninho mais forte Você pode colocar mais E agora eu vou misturar Até levantar a fervura Ó, meninas Agora já começou a ferver Já começou a borbulhar Então já pode desligar Tomem muito cuidado, gente Porque isso salta demais Olha só Olha ali no chão E queima, queima e dói Então só vou dar mais uma misturadinha Mas já está pronto Agora eu vou deixar esfriar bem Pra colocar nos copinhos E aí depois eu venho mostrar pra vocês Bom, meninas Quando eu falei pra vocês Que eu amo ovos moles Não é brincadeira, não Eu não resisti, ó Hum Eu peguei uma das casquinhas Essas aqui são as barquetezinhas, tá? Mas a minha tia não fez no formato dos barquinhos Ela fez assim, redondinha Foi a meadinha da minha tia Maria que fez Muito obrigada, tia A gente ficou uma delícia E ó A gente faz assim A gente coloca os ovos moles dentro e Hum Hum Muito bom Tomara que isso abre pra festa E enquanto os docinhos esfriam Pra mim poder rechear as barquetes E os copinhos O que me resta é Montar o centro de mesa Eu tava muito ansiosa pra fazer isso Mas eu acabei deixando pra última hora Porque vai ocupar um certo espaço aqui em casa Então eu deixei pra montar hoje E eu vou montando e vou mostrando pra vocês Gente, tá um silêncio aqui em casa Uma paz A minha irmã e meu cunhado saíram A minha irmã e meu cunhado saíram Ele foi fotografar a minha priminha E a minha mãe pegou a Vitória A gente foi pro centro Foi pra pracinha com ela E meu marido está dormindo Quem precisava estar dormindo Era eu, gente Pra essa manhã eu voltar bem melhor dessa gripe Mas Mamãe festeira não dorme em serviço Eu vou montando aqui Vou falando com vocês Vou começar então colando os adesivos da pipoca E do guaraná Que eu ainda não colei E depois eu vou colar o do balde E depois eu vou colocar o do balde E depois eu vou colocar o do balde Deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô colocando aqui dentro do balde Eu já falei o que eu colocaria Mas só pra mostrar A pipoquinha O guaraná Aí sobrou bastante bala Como eu falei E eu tô colocando algumas Uma pastilhazinha Pirulito E Uma pipoquinha doce Então o balde está indo bem recheadinho Olha meninas Assim ficou o centro de mesa Da festinha da Vitória O baldinho Com As guloseimas E o balão Que tá dando um sufoco Que tá dando um sufoco pra encher Gente O balão é muito grande Eu nem mostrei pra vocês Eu nem mostrei pra vocês Mas quando eu fui na minha cidade Em Camacuã Eu achei esses pega-balão E na hora eu me liguei Que os pequenininhos Que eu tinha comprado E que eu mostrei em vídeo pra vocês Que são esses aqui Não iam dar Nem a pau E se desse Ia ficar muito baixinho E não ia ficar legal Então eu comprei esses pega-balões Lá na minha cidade E aí deu super certo Como o balão é bem pesado Eu acredito que não iria segurar E esse segurou certinho Bom, gente Depois do centro de mesa Agora é a hora então De montar a lembrancinha das crianças E olha quem tá aqui Colocando sua criação Nas mochilinhas Essa é a Tati, gente Que fez os feltros Olha que coisa mais linda Que tá ficando Tá colocando os senhores dinossauro E eu tô recheando As mochilinhas com as guloseimas Depois eu mostro certinho pra vocês Bom, agora a gente acabou De encher esses copinhos aqui Com aquele docinho Que eu mostrei pra vocês E eu coloquei, ó Um pouquinho de Creme de avelã E aquele cremezinho Que eu ensinei vocês A fazerem aqui Ó Eu não comprei Nutella Mas comprei esse daqui Que é semelhante E é muito gostoso também Enquanto isso Delicioso Os bastidores estão aqui Se deliciando Do restinho que sobrou na panela Olha aqui Que parceiro De verdade É esse aqui, ó O pessoal comeu docinho Enquanto 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 Uns comem doce O amigo Que corta a cebola Mas Amanhã Eu vou preparar Uma sacolinha especial Pra ele É muita emoção É muita emoção Enquanto isso Vivi brinca com o João Bom, gente Agora a gente está aqui Enchendo os barquetes E eu estou usando Os ovos moles Que eu fiz O doce de ovos E olha, gente Ovos moles E olha, gente Ficou perfeito Sério Uma delícia Olha, gente Aí a gente coloca Uns pedacinhos de presunto Que é pra dar um gostinho Todo especial Olha quem está trabalhando agora Enquanto a mamãe E o maridinho Limpam a bagunça Da janta E dos doces Titi Camila Está aqui Colando Uns apliques Na sacolinha Sim, gente Eu falei que eu não ia fazer nada Mas Se eu não fizesse Não seria eu, né Enquanto ela cola Os apliques Sim, eu também falei Que eu não faria lacinho Mas eu estou fazendo, gente Deu tempo Estou aqui Fazendo os lacinhos Nas sacolinhas A gente fez os docinhos E isso aí O dia está quase encerrando Graças a Deus Hoje a gente teve a ajuda Da minha irmã Do meu cunhado Do meu primo Da minha prima Que ama cozinhar Vocês viram ele cortando cebola Chorando, coitado Cebola estava De dar dó hoje Mas graças a Deus Eles ajudaram Então está tudo Mais do que encaminhado Amanhã é só fazer o chá E fazer o molho de cachorro quente E se arrumar para a festa Dando com o meu cunhado Aqui vai o amor Obrigado.